O que é a retomada dos eventos? Estamos aqui hoje com a Cristina Zanotto da loja Jussara Noivas, essa loja que está no mercado há mais de 20 anos. A dona Jussara sempre teve o sonho de vestir noivas, desde criança ela já cortava os cabelos dos seus familiares e quando iniciou na vida profissional, ela iniciou em salão de beleza. E hoje tem essa loja maravilhosa representada pela Cristina. Tudo bem Cristina? Tudo bem Adri, agradeço o convite. Que bom! Hoje você representa a Jussara Noivas junto com a sua irmã, a Ângela, tem mais o Paulo também, né? É uma loja familiar, um sucesso em Erechim, sempre com novidades. Como que está sendo hoje essa retomada dos eventos, Cris? Olha, a gente está percebendo que as pessoas estão remarcando, né? Que a gente tem muitas noivas que estão ansiosas, aguardando esse momento pela volta e está acontecendo também coisas novas. Então a gente está bem feliz, assim, a gente está com todo o gás, né? Que a gente esperou muito por essa retomada e a gente está vendo que está tendo um retorno super bom, né? Ah, que bacana! A dona Jussara hoje, ela vai lá só de visita, né Cris? Ela vai fiscalizar para ver se está tudo certinho e o cliente gosta muito de ver, né? A minha mãe lá na loja. Então, hoje ela já trabalhou bastante, né? Então a gente toma conta de tudo, mas inspirado nela, né? Que foi ela que ensinou a gente a trabalhar e ela preza muito, né? Isso de tratar o cliente igual, todos são iguais, todos merecem a mesma atenção e eu vou aproveitar o momento também para falar sobre isso, como a gente está com a agenda muito cheia, a gente está pedindo para os clientes marcarem o seu horário, para a gente conseguir, né? Atender como a gente gosta, né? Com atenção, com carinho, porque às vezes dá aquele momento, assim, que vem todo mundo junto e a gente quer atender todo mundo bem e às vezes fica faltando um pouquinho, né? Porque é todo mundo na mesma hora e todo mundo quer para ontem e é agora Então a gente está pedindo para o cliente agendar, né? Com antecedência, para a gente estar esperando o cliente atender como deve ser Que bom! Eu vou dizer por mim, que trabalho também com a Jussara Noivas, trabalho com a Cris na parte de divulgação e nesta loja está sempre chegando novidades, coisas novas e isso é o que diferencia vocês também, né? Hoje a Jussara Noivas é uma loja muito conceituada, muito bem conceituada em Erestim E conta para nós, Cris, como que é, hoje como que uma pessoa faz para alugar um vestido ou ela pode comprar também esse vestido, como que funciona isso? É, a gente também vende, mas não é o nosso público-alvo, né? A gente trabalha mesmo com o aluguel Então, assim, como que funciona a venda? Se o vestido não tiver nenhuma reserva, a gente consegue estar fazendo a venda dele, né? Mas como a gente está com bastante reservas, então, mas assim, tem essa parte de estar sempre investindo, né? Porque a moda, Adri, ela muda muito rápido Então, assim, você compra um vestido no começo do ano e na metade do ano você não quer mais ele Então, isso é o bom do aluguel Porque quantas vezes eu, você e todos que estão assistindo compraram um vestido e está lá no guarda-roupa Porque a mulher não quer repetir, né? Verdade Então, o aluguel tem essa coisa que é uma vantagem de você Está aprovando o vestido, amei É esse Porque talvez no outro ano, uma formanda Uma formanda nunca mais vai usar o seu vestido de formatura Não Como que ela vai em um casamento com o vestido que ela se formou? Entende? Então, tipo, o aluguel é isso, né? Você, a gente também trabalha com o primeiro aluguel Então, a gente não tem essa parte de confecção Mas a gente está sempre, toda hora comprando, né? Então, o nosso cliente vai na loja e quer fazer um primeiro aluguel Você conhece a nossa loja e sabe que a gente tem um espaço especial para isso Que lá ninguém mexe Aliás, essa loja tem vários espaços, né? Isso É muito grande A gente tenta dividir, né? Para ficar cada coisa no seu lugar, né? Porque tem que ser muito bem organizado, né? Essa coisa, a cliente confia em você Aí a gente vai ter que cumprir, né? Então, se o vestido foi no primeiro aluguel Ele vai ficar no primeiro aluguel Então, isso é uma coisa muito legal Porque às vezes, até uma cliente nova Que tem um preconceito de Ah, eu não quero um vestido que já foi usado, né? Então, pode ir na loja, escolher um vestido novo E usar a primeira vez Conta para a gente um pouquinho sobre esse sonho Como que foi isso? Como que começou isso? Só para o pessoal entender Como que foi fundada a Jussara, a noiva Como que é esse processo todo? Adri, assim, desde que eu me conheço por gente A minha mãe tem um salão de beleza Tinha, trabalhava com salão de beleza E eu me lembro, Adri, eu tenho uma lembrança Assim, ó Que a minha mãe arrumava a noiva Todo fim de semana Então, ali, despertou nela Que ela queria que a noiva saísse vestida do salão Então, esse sonho, ele vem lá atrás Quando ela começou E eu me lembro, Adri Quando eu era pequena Não tinha isso dos aluguéis, né? A noiva vinha se arrumar no salão Com o vestido que ela fez Que ela pegou emprestado Era assim Não tinha casa de aluguéis Isso eu estou falando, né? Gente, de 30 anos atrás Mais, né? E eu lembro Que eu tinha Uma roupa de dama E quando a noiva chegava E contava Que ela não tinha Daminha Não tinha roupa A minha mãe me emprestava Então, eu tinha aquele vestido Que eu ia Todo fim de semana Eu ia Num casamento E quando eu comecei a trabalhar Foi automático Eu ir pro salão Daí a minha mãe fazia essa parte De arrumar as noivas Maquiar Pentear E eu fiz Comecei mais na parte da estética Então, eu fazia Nós duas Complementava uma a outra, né? E a gente começou trabalhando junto E quando a gente trabalhava no salão Apareceu a oportunidade De uma amiga Da minha mãe A Cristina, por sinal Mesmo nome meu Ela Deu a ideia pra minha mãe De uma pessoa Que estava se desfazendo De uma loja E a gente começou assim Aí com pouquinhas peças E daí a gente foi comprando Investindo Melhorando Sempre crescendo Indo nas feiras Porque a gente Tem que estar sempre na frente Do cliente, né? Eu vejo assim Que quando a cliente chega Ela tem muita informação Hoje a internet As redes sociais A noiva chega na loja Ela já sabe o vestido que ela quer Já sabe Porque assim A informação é muito grande, né? E pra você acompanhar isso Tu tem que estar sempre, né? Buscando Indo atrás E não pode parar Acompanhando o teu trabalho Na Justara Noivas Tem muitas salas Com muitos vestidos Tanto de noivas Formandas Primeira Eucaristia Masculino Peças masculinas, né? Tu tem uma ideia De quantos vestidos tem lá? Porque Acho que é impossível contar, né? Tem muitos vestidos Mas assim, ó Atirando por alto Vestidos de noiva A gente fez Esses dias Uma contagem Assim A gente tem mais de 150 vestidos de noiva Meu Deus Então É muito E além do que assim A gente renova Com coisas novas E a gente acaba tirando, né? Vestidos que já estão Há mais tempo A gente acaba trocando, né? Então Assim Até pra gente ter o controle Dessa contagem A número exato, né? A gente não tem como Porque a gente toda semana Chega mercadoria nova, né? E os vestidos de formatura também E tem muito essa coisa Dos vestidos ficarem guardados, né? Por um certo tempo Até que foi feita a reserva E depois eles retornam, né? Então Tem vestidos que acabam Ficando em desuso, né? Porque Estão Tipo Eu digo cancelados, né? Porque foram guardados Ou estão no primeiro aluguel Às vezes a gente até esquece Os vestidos que a gente tem Porque fica tão escondido Aí Vem uma cliente que é pra Lá Bem pra frente do Guardado E às vezes a gente até esquece Que tem aquele vestido Que pode ser usado, né? Porque tem muita coisa E também assim, ó Outra coisa que a gente faz A gente não trabalha com a confecção Mas a gente já atendeu Várias clientes Ah, elas têm uma proposta De um vestido Ou um terno Que elas viram Que elas gostariam Então a cliente Traz essa ideia pra gente E a gente Com os fornecedores Que a gente tem A gente tenta buscar Algo semelhante Parecido, né? Que bacana Então tem essa parte também Que a gente já fez Pra vários clientes, né? Ah, eu quero exatamente isso Aí a gente Com os fornecedores Porque a gente tem fornecedores Que estão com nós Desde o início, né? E se precisar fazer Algum ajuste nas peças Vocês também fazem? Isso O aluguel A gente conta com o ajuste E a entrega, né? Aí a roupa vai Ajustada Passada Arrumada Tudo A cliente vai provar de novo Antes de levar Pra conferir Que tá levando tudo certinho Certo, Cris Você comentou comigo Que várias clientes Pedem pra você Se é só vestido de noiva Se tem vestidos de festa Porque como é Ajustar a noiva O nome remete a noiva Isso Mas tem várias outras locações Pode falar pra nós Um pouquinho Sobre quais são elas? Isso Além das noivas Então a gente Trabalha também Com essa parte Do pré-wedding Que a noiva Tirar a foto Um vestido mais leve Um vestido civil Aí também tem as formandas Tem a parte masculina Que a gente trabalha Com os trajes de noivo Formando padrinhos Temos também vestidos curtos Vestidos de primeira comunhão Vestidos de dama Vestidos de festa Nossa, tem uma linha bem ampla Né, Cris? Isso A gente quer atender todo cliente Na verdade, né? Falou em festa É com a Jussara noiva É com a Jussara Que bacana Cris Você pode estar convidando Então o pessoal Pra conhecer A Jussara noiva E eu vou te agradecer Pela sua presença Pela sua parceria Pela sua amizade E que Deus continue Nos abençoando Né? Você também E obrigada Obrigada pelo convite Tu sabe que Nós te adoramos E a gente Tá contigo em tudo Porque a gente Tem confiança No que tu apresenta E eu quero aproveitar Assim que tá chegando O final do ano Né, gente? E quero fazer Um agradecimento especial A todos aqueles clientes Que estiveram com nós Que tiveram paciência As noivinhas Que estão esperando Pra chegar o seu momento Pode ter certeza Que vocês vão ter Muito mais a comemorar E quero agradecer Pelo convite Eu que agradeço Obrigada E convido Todos vocês Que não conhecem A loja Os que conhecem Também Pra que venham Conferir Que a gente Tá sempre Se atualizando Podem seguir Também a nossa Página O nosso Instagram Não tem um dia Que a gente Não posta lá Né, Adri? Verdade Que hoje As redes sociais Elas trazem Muitas vendas Pra gente Então Não tem um dia Que eu passe Sem postar Alguma coisa Mas claro Que não é a mesma coisa Que você Estar Fisicamente Lá E ver Tudo que a gente tem Mas agora Que tá voltando Os eventos As festas A gente vai poder ir E olhar tudinho Né, Cris? Isso aí Então se vocês Querem novidades Pra toda a linha De festa Vocês já sabem Onde ir Até o próximo programa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto